Não, não, vamos cair. Vamos, vamos cair, cara. Vamos lá, Jorge. Vamos lá, Jorge. Vamos lá, Jorge. Vamo, Jorge. Ei, ei, ei. Não deixa a vontade, Michelão. Ineliza a posição, Michelão. Vamo, jovem. Vamo, Michelão, vamo. Vamos lá, Michelão. O ladinho vai falar baixinho. Aê! Deixa eu tirar as costas, Jorge. Vamos lá, Jorge! Bora, Jorge! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Cotoveiro! Vai, Jorge! Cotoveiro! Abre a guarda sempre! Aê! Cotoveiro! Aê! Vamos lá, Jorge! Vamos, vamos, vamos! Vamos, moleque! Aê! Bora! Exato! Vai! 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 Isso, isso! Vai, senhora! Vai! 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 Vai, 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 vai. Vai! Tem um pouco, Michelin! Vamos ganhar primeiro! Tem um pouco! Sem tanto! Ah, você precisa levantar o joelho, Michelin! Viu aí, Michelin! Presta o motovelo pro lado direito, Michelin! Quer enrolar lá, Michelin! Vai pro lado direito, teu motovelo! Oê, moleque! Cozinha, moleque! Ei, Jorge! Vai tomar resultado aí! Vamo! Ei, moleque! Ei, Jorge! Vamo aí! É seu, Jorge? É seu, Michelin! Ei! Opa! Bate! Agora vem saindo de um novo. Vem sentando, Sacara! Vem próximo! Isso aí! Tá com o cheiro de ali! . Ei! Ei! Bora! 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 Bora, hein! a gente vai ter essa pena dele Vai, Sagat! Agora eu tô jogando, Michelão Vamos dar essa vez Isso! Boa, Sagat! Boa, Sagat! Boa, Sagat! Vamos pra segunda Atenção para as entradas, Michelão Troca ele em pé Calma Vai, Sagat! Cuidado! Boa! Esparram e comem a mão Troca! 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 Troca!